Fala pessoal, gringo mais uma vez, canal Cozinhando com o Gringo. O gringo hoje vai te ensinar a fazer um delicioso sagu, que é comido muito na região do Rio Grande do Sul, né? Nos CTG aí, nos restaurantes do Sul aí. Então a gringa-hada mesmo aí da Serra Gaúcha come muito sagu. Então o gringo vai te ensinar a fazer um saguzinho. Então o sagu é bem simples, pessoal. A gente botou aqui numa panela 1 litro e 200 de água, né? Já coloquei a água fervendo, aqui já tá fervendo. E a gente vai usar 400 gramas de sagu, tá pessoal? Então é bem tranquilo, largou aí. E a gente vai cozinhando esse sagu, né? Uns desidratando. Então pessoal, a gente vai colocando ele aqui, mexendo, ó. Mexe pra não grudar. E acompanha passo a passo aí com o gringo. Quando ele começar a ficar transparente, pessoal. Ficar transparente, a gente vai desligar o fogo, tá? E a gente vai lavar esse sagu, tá pessoal? Então acompanha o gringo aí. Dá aquele like aí no gringo aí. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos aí. E vai acompanhando o gringo. Então pessoal, depois de 25 minutos no fogo, né? Eu acrescentei mais um pouquinho daquela água também. Além daquele 1 litro e 200 de água, acrescentei mais um pouquinho. Vocês podem ver que ele tá quase transparente, tá pessoal? Não tá totalmente, tem umas bolinhas brancas. Mas esse é o ponto, tá pessoal? Então a gente vai desligar ele agora e a gente vai lavar ele, tá pessoal? Numa água corrente. Acompanha aí o gringo. Então pessoal, a gente tá aqui com o nosso vinho para a gente fazer o sagu, tá pessoal? A gente vai queimar o álcool dele agora, tá? Como a gente não ingere nada de produto com álcool, né? Alcoólico. A gente vai queimar o álcool, né? Do nosso vinho. E até interessante também, pessoal, para quem tem criança, né? Então fazer essa queima do álcool. Mas fica a critério de cada um, tá pessoal? Isso não é necessário, tá? Então bem tranquilo. Quando o vinho começa a levantar, ó. É fervura aqui, ó. A gente vem e só começa, ó. Liga o isqueirinho, ó. E ele vai começar a queimar. Tá pessoal? Começou. Vem aí. Vocês podem ver, ó pessoal, que ele pega fogo mesmo, ó. Então não precisa se preocupar, tá pessoal? Ele só vai ficar esse foguinho baixinho aí até queimar o álcool dele, tá pessoal? O que tá queimando, na verdade, é o álcool dele, ó. Ó pessoal. Ó. Vocês podem ver, ó. Ele queima mesmo, ó pessoal. Então isso é o álcool do vinho que tá queimando, tá pessoal? Pessoal, nosso sagu volta pra panela, então ó, lavadinho, tá pessoal? Ele, tá? E agora a gente vai acrescentar o vinho, tá pessoal? Então ó. Em torno aí de uma garrafa de vinho que a gente tá usando aqui, tá pessoal? E fogo nele de novo, pessoal. Lembrando, pessoal, ó, aqui então, enquanto o nosso sagu vai cozinhando aqui ainda, né? A gente mantém ele, ó, sempre mexendo bem de levezinho, tá? Pra ele não grudar no fundo da panela, tá pessoal? Então quando tiver pronto aí, quase pronto, o gringo mostra pra vocês aí. Então pessoal, né? Nosso sagu tá aqui, ó, fervendo. Mais 20 minutos ele ficou, tá pessoal? Vocês podem ver o ponto, né? Então esse é o ponto do sagu, né? Que a gente quer aqui. A gente vai desligar o fogo e o gringo agora vai dar um toquezinho especial nesse sagu. A gente vai colocar 300 ml de suco de uva integral, pessoal, tá? Colocou com o fogo desligado, tá? E dá uma mexida nele, pessoal. Tá? Então coloca o suco de uva aí, pessoal. E depois manda um recadinho aí pro gringo pra ver como é que vai ficar, tá pessoal? Então, ó, nosso sagu bem soltinho, ó. Tá? Então, aquela maravilha desse sagu, né pessoal? Vocês podem ver, ó. Depois de ter acrescentado, ó, aquele suco, ele não fica, ó, líquido, pessoal, ó. Ele fica num ponto, ó, excelente, ó. Muito bom o ponto dele, ó, tá? Quem quiser colocar um pouquinho de açúcar também, uma colher, duas de açúcar, pode colocar. Quem quiser colocar cravo, canela. Então fica a gosto de cada um, tá pessoal? A gente fez ele bem tradicional aqui, né? A gente não colocou o cravo, né? A canela. Já vamos ver o resultado final, tá? Tá?